Fala Angels Gang, como é que vocês estão? Gente, pra quem não sabe do novo bordão Angels Gang, tá lá no meu Instagram, tô falando todo dia disso A gente tem um filtro, que é um filtro de anjinho E eu usei pela primeira vez, usei algumas vezes Mais pessoas usam, outros famosos usam Outros famosos, no caso outros famosos usam Só que daí, as minhas seguidoras, vocês, uma grande parte Começou a usar o filtro e me marcar, falando que lembrava de mim quando usava o filtro Algo que me deixou muito feliz Só que isso começou a tomar uma dimensão bem grande E muita gente começou a usar, começou a usar E eu acabei apelidando vocês de Angel Gang, Gang dos Anjos Porque a gente vira tipo uma gang, pessoal, todo mundo usando o filtro Espalhando os anjos por aí Enfim, por esse motivo estamos usando Angels Gang agora Que eu acho que é uma marca mais registrada nossa Porque lindonas, lindões, muita gente falava por aí Eu via muita gente chamando as minhas de lindonas E eu nem chamo as pessoas que eu gosto de lindonas de verdade Tipo, ai lindona, obrigada Na verdade eu nem gosto muito dessa palavra Porque as pessoas me chamam de lindonas, eu acho meio estranho E eu acho que é bem mais legal chamar vocês de Anjas Minhas Angels Então bora lá que a tia adorou o bordão Se você não gostou, deixa nos comentários Se você gostou, deixa nos comentários Angels Gang Pra tia saber, tá bom? Agora, vamos pro tema do vídeo de hoje, né Que eu falei demais A gente vai fazer um vídeo respondendo perguntas polêmicas Eu deixei lá no meu stories, na caixinha de perguntas E vocês fizeram umas perguntas bem legais E eu decidi gravar vídeo Então, bora lá Se você ouviu algum barulho, é o ar-condicionado Porque tá muito calor Deixa eu ver quantos graus eu tô fazendo aqui Isso tá fazendo 33 graus Vamos fazer as perguntas com o ar-condicionado ligado, por favor Quantos namorados você já teve? Bom, gente, eu não namorei muito Não tive muitos relacionamentos Nem na questão de ficar E eu não tenho necessidade de mentir isso Mas todas as pessoas que eu fiquei, eu lembro Eu não vou lembrar agora o número exato das pessoas Mas não foram muitas Mas namoro mesmo, sério Eu tive dois E é isso Faria um vídeo sobre a sua vida sexual? Gente Se eu tiver Se um dia eu tiver Eu falo minha experiência pra vocês Eu prometo Na sua visão Como ter um namorado na vontade de Deus Sem sexo, sem nada Gente, ó Eu acho que o namoro na vontade de Deus Seria um namoro muito, assim, santo, sabe? Que você teria que abrir mão de muitas coisas E talvez por eu não estar preparada pra isso também Que a gente acaba dando uma adiada Porque eu acho que se eu começar um relacionamento Eu não seria tanto na santidade, não Eu tenho que ser sincera com vocês Eu vim aqui pra mentir Então É complicado É difícil Já tretou com algum youtuber? Se sim, por quê? Manda beijo Sim, eu tretei com uma youtuber Ela começou É, porque eu sou uma santa Ela resolveu Me xingar Me atacar Eu nem sabia que ela me conhecia Ela começou a falar mal de mim pra cacete Eu olhei pra ela e falei Meu, você é famosa, né? Pra cuidar da tua vida Tem seguidor pra cuidar Não tem uma louça pra lavar Não tem um vídeo pra editar, não Tá, acho que tá precisando, né? Trabalhar um pouco mais Pra ver se me esquece Aí ela falou mal de mim Eu não falei mal dela Mas acabou que ficou nessa confusão Nessa confusão E não sabe Gente, eu não tô falando o nome de ninguém Porque as perguntas são polêmicas Eu não sei se vocês querem ser expostos Dessa maneira, né? Uma pessoa me perguntou assim Quando acontecer a sua primeira vez Você acha que rolaria timidez? Eu acho que não Timidez Porque eu não sou uma pessoa muito tímida Assim Sei lá, gente Eu acho que o dia que isso for acontecer Eu vou ser com uma pessoa Que eu tenho bastante intimidade Então Não teria timidez Mas acho que eu teria medo Acho que eu ia ficar assustada Assim com a situação Já se arrependeu De ter dado intimidade Pra uma pessoa errada? Tipo Mandar foto E o cara ser um babaca? Já aconteceu sim Daqui a pouco a gente vai falar Sobre um negócio de foto também Porque eu já vi As perguntinhas aqui Mas Já Já ficou Namorou com algum famoso? Não tive a oportunidade Não, gente Nunca aconteceu Nada Nem próximo disso Assim Teria a oportunidade de ficar Mas não aconteceu Becal, McDonald's Burger King Claro Com certeza Nossa Olha essa pergunta Bárbara Se aparecesse um milionário Querendo tirar sua virginidade Você iria? Gente O que vocês têm na cabeça? Olha Se ele fosse muito lindo E meu marido Com certeza Já teve amiga Talarica? Tem um vídeo no meu canal Bem recente, inclusive Falando sobre isso Então passa lá Assiste esse vídeo Pelo amor de Deus Já ficou com quantas pessoas? Ah, eu respondi quase agora Essa pergunta Eu não tenho certeza, gente Não foram muitas Já fez alguma loucura amorosa? Não Nem faria Namorando? Infelizmente Não Brinques, gente Não estou namorando Já mandou nudes? Acho que essa é a pergunta mais Mais polêmica daqui Gente Já mandei Sim E Eu Eu não sei nem como responder Já mandei Já mandei Não foi só uma vez E uma coisa que eu Faço Fazia Depende do momento É mandar fotinho sensual Eu Tenho Sérios problemas Em me controlar Gente Eu Não sei se eu me acho demais Eu acho que pode ser Né Não me acho demais Deixa eu mostrar isso tudo aqui Deixa eu parar Se eu vou acabar comigo nesse vídeo Já sofreu decepção Com algum youtuber digital influencer? Já sofri sim Já contei no canal também E Porque a pessoa era Muito Babaca Algum cara já te dispensou Quando soube que você é virgem Já E eu também já tenho vídeo no canal Sobre isso Gente Vocês estão perdendo meus vídeos Passa lá no canal Olha tudo que vocês vão encontrar Essas perguntas Tem algum fetiche? Sensual Ah Não sei Não sei se tem fetiche Sei Posso pensar Quando eu casava Eu queria Se eu lembrar Quando eu casava Eu queria realizar Como lidar com os tarados Que são loucos por pé Gente do céu É o que mais tem No meu instagram É o que mais tem Cara pedindo Pra ver meu pé Foto do pé Me paga que eu mando Qual o seu signo? Virgin Você é santa Como fazer perguntas polêmicas? Coitado Inocente Inocente você Achando que sou santa E essa boca aí Ela fala Influencia digitalmente E canta espanhol Ou também beija Olha Essa boca faz tempo Que não beija Gente Vocês estão Numa ousadia Olha só Qual longe você foi Com um rapaz Digo sobre coisas quentes Gente Não teve Não teve muita coisa Legal não Essas experiências Nem tem graça Contar Assim Tô falando sério mesmo Está se envolvendo Com alguém Fica aí o questionamento Brincadeira gente Acho que quando eu estiver Com alguém Eu vou claro Querer conhecer um pouco Mais a pessoa Mas eu acho que eu vou Expor pra vocês Muito rápido Como você idealiza Sua primeira vez Bom gente Com uma pessoa Que eu casar O plano era esse Casar primeiro Então uma pessoa Que eu casasse Num lugar bacana De preferência Um pouquinho mais frio Eu conto esses detalhes Ah Numa viagem Numa lua de mel Talvez Fica a dica Pro cara que eu casar Usa a criatividade Tá Porque eu não tenho Já perguntaram Se você é bebê Já perguntaram Não sou não É julgada Por ser magrinha Às vezes Mas não me importa Eu sei que muita gente Se importa Às vezes me incomoda Me irrita A insistência No assunto Porque eu não acho Que seja Importante Ficar me perguntando Tipo Ai mas você não tá muito magra Ai você não tem que comer mais Ai mas você tá fazendo dieta Por quê Ai mas você se sente bem Com essa roupa Mas você usa esse tipo de roupa Sendo magra Não vejo necessidade Eu não me acho feia Eu não me acho tão magra E mesmo se eu fosse Tão tão magra Eu iria conseguir Me arrumar E me adaptar Pra ficar me sentindo bonita Porque eu acho que É uma questão de gosto Você estiver se sentindo bonita Isso que importa Então eu iria me virar Assim também Como se eu fosse bordinha Eu ia dar meus pulos Eu ia me ajeitar Me arrumar do jeito que eu gosto Dane-se todo mundo Mas o povo insiste muito Eu acho que mais me incomoda A insistência Do que o motivo Entendeu Em ser magra Bom gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe É só clicar no gostei Comentar aqui embaixo Na sua opinião Também se inscrever no meu canal E me seguir no Instagram Que eu sempre deixo passando aqui em cima Lembrando que este vídeo Eu vou fazer sempre que eu puder Então corre no Instagram Me segue E quando eu colocar uma caixinha de perguntas Ou colocar aqui Caixinha de perguntas polêmicas Deixa lá a outra pergunta Que eu vou responder todo mundo Ou ler todo mundo Só que algumas perguntas Se for muito, muito, muito íntima Eu não posso responder Por questão de privacidade mesmo E é isso gente Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau E aí Obrigado.